Vamos a partida, Rafinha, agora de olá, de olá, de olá, os saltos lá por fora, empinando. Atenção, foi dada a partida 2, bala Jujuba pulou com atraso, Daua toma a ponta, cabeça e levantagem, vai avançando lá por fora o competidor, desejada a neta, avança por fora, toma a ponta, cabeça e pescoço de vantagem, Benknot em segundo, de olá, de olá, de olá, de olá, corre em terceiro, Daua em quarto, amplificada em quinto, Bela do Valé em sexto, Arqueiro em sétimo, gerador oitavo, vão cruzando a seta dos mil metros sinais e desejada a neta é ponteira, um corpo inteiro junto a seriguentena, é Benknot em segundo, de olá, de olá, de olá, Bela tem terceiro, Daua corre em quarto, amplificada em quinto, do Bela do Valé em sexto, do Arqueiro em sétimo, gerador oitavo, Corsari nono, passo a terceira grande curva, e junta a seriguentena na ponta, desejada a neta, um de luz de vantagem, de olá, de olá, de olá, de olá, lá por fora, passou para a segunda, Benknot, corre em terceiro, na quarta colocação vai aparecendo o Rei das Baladas, em quinto, lá por fora, corre Daua, cruzar a seta dos seiscentos, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, desejada a neta é ponteira, um corpo inteiro, de olá, de olá, de olá, corre em segundo, Benknot, corre em terceiro, Bela do Valé juntinho, a ser quinteiro em quarto, na ponta desejada a neta, meio cobre de vantagem, pegada de canhota, de olá, de olá, de olá, corre em sítico, Benknot em terceiro, e vai avançando o cabra ao fora, a balada de juva, pisar a seta dos trezentos, com o Bela do Valé, avançando pelo meio, a Bela do Valé avança por fora, lá por dentro a desejada a neta, tá brigando, e o Benknot embalou por fora, Benknot por fora, já toma a segunda e já vai dominando, ele vai livrando o cabeça, pescoço, meio cobre de vantagem, de olá, de olá, de olá, de olá, e segundo Benknot, de olá, de olá, de olá, cruza uma faixa final, primeiro para Benknot, segundo para de olá, de olá, de olá, depois desejada a neta, Bela do Valé, rei das baladas, Rafa.